A rainha em nome do governo do estado de Pernambuco E Prefeitura de Carmaru, Fundação de Cultura, o nosso presidente Arlo Cavalcante Aliás, deixa eu dizer pra vocês aí, Petur e também a Fundarp E Governo de Pernambuco, Aloléu Leite, o homem das grandes atrações Vamos lá, Prefeitura de Carmaru, presentei a você no maior São João do Brasil E agora, no palco do maior São João do Mundo Vem aí com vocês, Joelma! A swag, 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 a Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vai, e vai, e vai 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 E vai, e vai E vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai E vai E vai, e vai E vai E vai E vai E vai E vai E vai, e vai E vai, e vai E vai E vai E vai, e vai E vai, e vai 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 Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém É onde as pessoas que a gente ama Que saem do Nordeste para trabalhar fora Mas nessa data volta Para ver a família, ver os amigos E fazer parte dessa festa é linda É muito mais que uma festa, gente Isso tem coração, tem alma Foi a coisa mais bonita Quando eu cheguei no Nordeste Eu vi E logo me apaixonei Não tem como não se apaixonar Libera a conta de fadas Está liberado, meu bem Beijo, amor Para a galera que não encontrou o amor da sua vida Quem não encontrou o amor da sua vida Levanta a mão para mim, vai Olha, parabéns, caruaru Três gatos pingados só aqui Três gatos Quem encontrou o amor da sua vida É isso aí Então vai para os solteiros, tá bom? Beijo, amor Estou aqui Esperando com você Me prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode esquecer Que todo amor pode morrer Ah, não faz sentido Ah, não faz Vai, galera, levou Vou encontrar outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tanto as mães se divertindo E eu até te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Direto de Belém do Paná E eu sei 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 Posso te realizar Minhas fantasias do amor O o que quiser eu sou Sou tua rosa a sua Você é meu beija-flor Curtindo meu sabor Posso te realizar Nas fantasias do amor O que quiser eu sou Sou tua rosa azul Curtindo o meu Quem sabe Sou da lua cheia Sou da lua cheia Você é o meu mar Sou da lua cheia Sou da lua cheia Você é o meu mar No teu deserto Com essa esposa Você é a marcar do sede Mágua do prazer Vai, caro, arum! Eu tenho a chave Tenho a chave do teu coração Sou a teusa da paixão Tenho a chave do teu coração E secar que eu estou Você é a chave do teu coração Se você é a sister Você é a nossa mulher E essa foi especial Para todos os casais Que se encontram aqui agora Vai uma sua, um grande beijo Quantas vezes me ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você me faz Pra minha vida Quantas vezes me negou Sem abraço, sem calão Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me preparei Mas foi tudo em vão Vai! Ah, maridos e esposas não São diferentes De um casal de namorados Ah, pois o meu amor É sempre estoque de suas mãos Acende-me a paixão Quem sabe? Oh, santa fé Tô me beijando, me jurando que eu sou A sua vida Pois sem você Oh, meu amor Oh, meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Namorada Pois todas vezes eu me lembro De você De você De você Tô me beijando, me jurando que eu sou A sua vida A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Não vale nada Oh, meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Posso cantar mais romântica Ou vocês querem dançar? Eu tenho repertório até para as sete da manhã Mas não posso Vamos lá Vem comigo voando Vem Vem voar Eu vou tomar o tacacá Dançar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no final Me sento bem Por teu povo Amor Chegou o mês de teres Vem voando o outro Pará Direta ao ver a preso Vem procurar minhas para Vem cá 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 Dando uma grande espécie, eu tô te dando um percepio E depois do pote, do pote Eu vou tomar no tacacá Mas quando eu chego no Pará, me sento bem Eu tento atuar Eu vou tomar no tacacá, dançar com ti Mas quando eu chego no Pará, me sento bem O tempo eu vou amar Chegou o mês de fevereiro, eu não fui parar No diretor, eu não fez a cura, me sento bem Ficar minha vontade E matar minha saudade Eu vou Mas quando eu chego no Pará, me sento bem Eu vou ver o reparo no estado Vou sair da noite Eu vou me botar Eu vou Mas quando eu chego no Pará, me sento bem E depois do pote, do pote, do pote, do pote, do pote, do pote Eu vou me botar no pará, me sento bem E um brilho Eu vou me botar no pará, me sento bem Eu vou me botar no pará, me sento bem Eu vou me botar no pará, me sento bem Eu vou me botar no pará, me sento bem Deixa eu acontecer É Ah! Vem, você é como o sol que vem E entra na manhã pela janela E me aquece E me aquece, e me aquece E me aquece, e me aquece Colorida, brinda minha Amor Amor Me diz que não estou sonhando Eu não posso negar que estou te amando Louca de paixão, aguenta o coração Sai do chão, sai do chão, vai quero amor Me diz que é meu, o teu amor O teu amor Oh, oh, oh 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Amanhã E aí 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 Enquanto eu te amava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra, curtia e mochava Enquanto eu te amava Em troca você me enganava Não, não quero mais teu beijo, não Não quero mais teu corpo, não Estou com nojo de você Não me toca, não Não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Eu juro vou te esquecer Não quero mais você Enquanto eu te salava Cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a outra, curtia e mochava Enquanto eu te amava Em troca você me enganava Não, não quero mais teu beijo, não Não, não quero mais teu corpo, não Estou com nojo de você Não me toca, não Não, não quero mais teu beijo, não Não, não quero mais teu beijo, não Esqueça o meu coração Estou com nojo de você Eu juro vou te esquecer Não, não, não quero mais teu beijo, não Não, não quero mais teu beijo, não Oh, 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 oh Não desligue o telefone, meu amor Não vou dormir enquanto eu não vejo a sua voz Amor, será que é tão difícil me lidar? Eu quero uma boa noite só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo E que nada Canta caruru E que eu vou te amar Que eu vou sentir teu corpo Me amando pelo amor Como a primeira vez Deixa eu sonhar Que nada teme Que ainda posso te amar E que nada teme Que nada teme Não, não vou deitar na mesma cama que um dia ela se deu Não, não vou entrar naquele quarto que é pra não lembrar do que rolou Eu tô notando mais as regras desse amor quem vai ditar sou eu e eu sou o mais seu Não, não vou pensando que vai me trair de novo e ficar assim Fiz uma bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo meu amor tem que comer na minha mão e aí eu vou treinar Vai cara, depois de tudo que vai ser aí Pra mim você não é mais rei Depois de tudo que é tão tolo Vai galera, limpa! Eu não vou deitar Eu não vou deitar E outra deitou Não vou deitar Naquele meio branco Naquele meio branco Naquele meio branco Eu não vou deixar Nunca meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo Agora é tudo Fico ou Se quiser O trato é esse O trato é esse O trato é esse Sentir Sentir o cheiro Sentir o cheiro Naquele meio branco Naquele meio branco Naquele meio branco Naquele meio branco Eu não vou deixar Tocar Tocar meu corpo Sem me dar amor Tocar meu corpo Agora é tudo Ou Nada Fico ou Se quiser O trato é esse O trato é esse O trato é esse Não aceite migalhas Você é único E muito especial Para isso Por favor Cadê Caruaru? Pra você Eu fiz canção Entreguei O teu amor E Jesus Descendei Descendei O meu coração Veja só Que volta Eu fui E querendo te conquistar Não sei Não Eu 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 Se eu venho no seu coração Não só o coração Só o coração O amor Como só o amor O amor O amor Se eu venho no seu coração Não só o coração Só o coração Vai na Coutinho! Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Despeça o meu coração Veja só que novo eu fui Em querer Vai galera linda! Assim não! Provação Amor Quando dois corações Se eu venho no seu coração Não só o coração Só o coração Vou amar Como só o amor Quando dois corações Se eu venho no seu coração Não só o coração Só coração Amor Só é amar Quando dois Corações Se lembram só coração Não só coração Será coração Amor Só é amar Quando dois Corações Se lembram só coração Não só coração Seu coração Simbora! Beijo, minha linda Quem tem um motivo pra agradecer? Agradeça agora Em minha oração, Senhor Hoje eu não vou pedir Só quero agradecer Por me aliviar A dor E me ajudar a seguir E abrir meus olhos pro mundo Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Pelo aconchego de um abraço Por cada vez que eu me refaço Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por toda força, por cada força, tudo Por minha família, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu tô chorando aqui, gente Mas é de muita alegria Hoje eu tenho meus três filhos trabalhando comigo A minha mãe, minhas duas irmãs Minhas sobrinhas, sobrinha-neto Tudo aqui comigo em Recife Deus restituiu minha família A coisa mais preciosa que a gente tem aqui na Terra Depois de Deus E devolveu minha saúde de volta Então eu tenho muitos motivos Pra agradecer hoje E vamos dançar Viva! 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 Se você eu não teria Te voltou para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Era do meu coração Eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Quem conhece essa? Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Quem errou não foi em vão E jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu pensei Que a minha vida não tem mais amor Se você é solidão E aí, caro barulho Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão E o que? Diz aí Você não vê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vai E aí? Me diz por que não vê Isso aí Que esse coração Sofre e diz que não Sofre e diz que não Não, não, não vai Não, não vai Não, não vai Não, 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 não vai Não, não vai Não, não, não O nome dela é Yasmin Mendes Pra cima a mim Eu venho montado em seu ação O chapéu e o couro O laço da mão Seu perdoa charme Me faz cantar Eu sou um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Meu vaqueiro, meu peão Porque sou meu coração Na pista da paixão E meu amor Meu vaqueiro, meu peão Porque sou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, boi Eu estou sempre onde está Forro, vaquejada Em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Vaqueiro, meu vaqueiro Vaqueiro, eu quero o seu calor Em teus braços Quero estar Meu vaqueiro, meu peão Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Meu vaqueiro, meu peão Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Teu amor Valeu, boi Meu calor Valeu, boi E você Meu vaqueiro Meu amor Valeu, meu calor E você Valeu, meu vaqueiro Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente Me deixa com a cabeça quente e embriar o coração Saudade Saudade tempestada e no deserto Se não tem amor Com o pé do copão Tira o certo no coração Olha a saudade é uma doença patadeira Cachigo de pendeceira Chega a gente da bimiteriana Ajuda com a paixão E aí? Olha a saudade é uma doença patadeira Cachigo de pendeceira Alô, Caruaru Diz aí Olha que a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer E aí? A gente se entrega A gente se entrega Pisa lá e bola Não vê Joga a mãozinha Vem! Coisa linda, Caruaru Vamos dançar Forrazinho Bora manhã, vem Cadê meu grito aí, Caruaru? Coisa linda Maravilhoso Quero mandar um abraço aqui Bem grande Prefeitura de Caruaru Nosso querido prefeito Rodrigo Pinheiro Ao governo do estado de Pernambuco Fundarp Em Petur Toda essa galera Pra fazer um evento Maravilhoso E a fundação De cultura de Caruaru Presidente Erlon Cavalcante E o vice Márcio Santos Ao coordenador de show Leonardo Leite É muita gente Cara E os próximos shows Não vão embora ninguém Porque ainda tem Elba Ramalho Zezo Luan Estilizado E Sai Rodada É Então hoje aqui Vai dar café da manhã Gente, ó Não vai embora ninguém Porque esse aqui vai ser Uma explosão musical Do momento Deixa eu mandar um cheiro aqui A família do nosso tecladista Naldinho Torres Cadê a galera De Lagoa dos Gatos Tá por aí Olha ali a família Obrigado gente Pelo carinho Maravilhoso Ter vocês aqui, hein Prestigiando esse Maravilhoso músico Vamos embora Alô quadrilheiro De plantão Vamos iniciar nossa quadrilha Pra cima Caruaru Sai do chão Irmão Irmã, 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 Irmã Lög Quantos espíritos Só disseram tu fé Quantos elementos Mamam aquela fé Quantos anos Esperam o invés E outras verão Todos caindo Cego no solo da minha mão Choveram entre cabeças No contato o estano Arforado no toque O medo da solidão Estou bebendo lá Cantador O medo da solidão O medo da solidão A casa da cabileira, a casa da cabileira Onde eu recebo bateria pra por um, por um, por um E quando a estrela brilhar na cabeleira Onde eu recebo bateria pra por um, por um, por um, por um, por um Seja mais bem! Tenha fé no azul, azul é a cor da alegria Cavalo também sem elevo, galope de oliva pra Bahia E aí? Tenha fé no azul, azul é a cor da alegria Cavalo também sem elevo, galope de oliva pra Bahia Bate na palma da mão, vem Vem, 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 vem Bracinho a cara, o Aru Sapote Você sempre se movimentaram na rua Meu coração quase dormindo pra que Eu viajando a mais do que se eu pare na chuva Eu comentei se sua metade Será que foi liberado? Foi de verdadeira Foi melhor na fogueira pra nem incendiar Será que vai rolar? Será que foi liberado? Tô nem aí, já tô na Imaginando meu corpo Colando o teu olho Eu vivo pertinho ao meu mundo Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mágica Acelerou, acelerou Isso é Calibrecer Isso é Calibrecer Você é Calibrecer Você é Calibrecer O que está em mim? Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho A minha roca acorda direito Na corda não rebentar Mas dê um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de inventar Tem moça que quebra a chura Depois não pode inventar Mas cantador de viola Arromba, rima na hora e não quebrar Em cima, caro, arrua! Eu vou fazer um engenho A corda eu não vou botar Faço de ferro e madeira Pra rodar o roninho inteiro Sobrando a alimentar Tem moça que quebra a chura Tem moça que maravilhosa E as meninas, tá? A brincadeira cria o fã A vovó cria o brancão Eu não vou deixar pra lá Pra cima, meu caro, arrua! Vem, 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 vem! Pra cima! Eu vou tomar, não tá cansado Dessar, curtir, ficar tipo Mas quando chego no pará Me senta bem O teu povo Chegou o peixe, espera, vou volando pro pará Eu vou tirar o poder dos preços Apurar meu boda E caminhar na verdade E matar a saudade Eu vou na estação Eu vou na estação das portas Vou ver o rap no estádio Vou sair da noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou na mão na ganda Eu assusto Do forte, do precebo E depois do fonde Do fonde, de boa! Mas quando chego no pará Eu vou na estação Eu vou na estação Mas quando chego no pará Eu vou tomar uma caixada De cada vez vou dar Mas quando chego no pará Eu assusto bem E depois do fonde Eu vou na estação Eu vou na estação Valeu, Caruaru! Agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Caruaru, Governo de Pernambuco, Fundarp, Empetu, Fundação de Cultura de Caruaru, ao presidente Arlon Cavalcante, ao vice-presidente Márcio Santos, coordenador de shows Leonardo Leite, galera que veio de longe, que veio de perto, a todos do nosso fã-clube. Valeu, Caruaru! Beijo no coração! Fique com Deus! E até o próximo, se você quiser! Obrigada, meu Deus! Fique com 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 Deus! Mano Carrero! Mano Carrero! Mano Carrero! Mano Carrero! Aí, beleza! Joelma, abraço! E coisa linda, Caruaru! Isso é! Caliço! É Joelma! Ave Maria do São João de Caruaru! Que coisa boa, compadre Carlos Olha quem está lindo Olha o camarote da sensibilidade Um abraço para ele, alô Tamir Um abraço pessoal O camarote da sensibilidade Está lindo de se ver, viu? Prefeitura de Carumaru Governo do Estado de Pernambuco Fundação de Cultura Nosso presidente Erro Cavalcante Vice-presidente Márcio Santos Alô, Léo Leite Homem das grandes atrações Isso, olha, eu digo para vocês Governo do Estado de Pernambuco Estado de Mudança Puntar e Empetu Um abraço meu amigo Valdeir da Moura Um abraço, um abraço, um abraço Alô